Odair Helman demitido do Santos e as consequências que o clube pode ter depois de tudo o que aconteceu no gramado da Vila Belmiro. A preparação final da seleção brasileira feminina às vésperas da convocação oficial para a Copa do Mundo. A estreia de Messi pelo Inter Miami e também o fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O toque rápido tá chegando, aproveita e já deixa teu like aqui no vídeo e vem comigo. Depois da derrota no clássico contra o Corinthians por 2 a 0, o Santos confirmou a demissão do técnico Odair Helman. O treinador esteve no comando da equipe por 34 partidas e 11 vitórias. E recentemente o time já não vencia nove jogos. A seleção brasileira feminina está realizando um período de treinamentos na Granja Comari com as atletas que já estão de férias. Ao todo, 13 jogadoras se juntaram à comissão técnica para essa janela de trabalho que vai até o próximo domingo. É sido bem intenso, os treinos aqui a gente está procurando focar na parte física, aproveitar esse período que a gente está tendo de treino aqui para a gente poder chegar no nível daquelas que estão jogando. Com certeza as meninas aqui estão naquele período de fora de temporada, então é para manter essa parte física. Tem sido bem intenso, mas sempre mantendo a nossa parte técnica e a tática juntos também. Grande expectativa pela convocação final, pensando na Copa do Mundo, que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Na próxima terça-feira, dia 27 de junho, a Pia vai anunciar as convocadas. Contagem regressiva para a estreia de Messi pelo Inter Miami. O camisa 10 deve ter o seu primeiro jogo pela equipe norte-americana em praticamente um mês, diante do Cruz Azul pela Leagues Cup. E lá em placar.com.br você pode conferir em detalhes como funciona o torneio e quais serão os passos do argentino até esse dia. Hoje tem o fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Botafogo, que encara o Cuiabá e pode ampliar a vantagem na liderança da competição em até 5 pontos em relação ao Palmeiras. Já na parte de baixo, o Vasco enfrenta o Goiás, tentando colocar fim a uma sequência que já dura 9 partidas sem vitória. Nesse momento, o Cruz Maltino é vice-lanterna do campeonato. Só que rápido fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal oficial da Placar no YouTube e de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.